E aí galera, GD Games Então galera, estou dando continuidade aqui a videoaula Vou mostrar para vocês aqui, só tem IPC adicionado Adicionei IPC, agora vamos adicionar outras plataformas Aqui eu estou com a minha pasta de emuladores aqui, que o meu backup emuladores é a minha pasta do retrobat Então eu vou copiar aqui Vou colar aqui Vou deletar o launch que tinha aqui lá do retrobat Vou voltar aqui e exportar meu launch Exportou o launch para a pasta aqui galera Vou executar, ele vai criar um índice branco O script mostra que está funcionando já, já está funcionando o script Está dentro da pasta corretinho, então é só configurar agora Então aqui, estava com meu rc aberto aqui já, tá Vou mostrar para vocês aqui O passo a passo aqui ó Então sempre que for emulador galera, você vai usar esse tipo aqui tá Emulador, os outros você pode escolher o qual que você quiser O executável aqui é o mami.exe Tá, ele não exibe telas de comando Eu quero que ele carregue aqui a tela Né, o gel Se ela já estiver lá Demorar um tempo de segundos no carregamento Vou fechar aqui Então aqui no gdlauch.in já está configurado, tá galera? Agora vamos para o rc Configurar a pasta aqui, a pasta que eu configurei lá é mami Né O hdv menu vai chamar meu lauch e vai passar o nome da ROM Para o meu lauch, tá galera? Então Eu vou usar isso para o mami Para o arcade, para o Capcom E para o Neo Geo, tá galera? Fechei ó, então aqui está as configurações ó A pasta de ROMs, a minha pasta de ROMs é essa mesmo Tá, as snaps Está tudo aqui Então Aqui eu já vou configurar três plataformas Então já é para aparecer aqui no adv menu Lembrando que previamente eu já tinha um emulador configurado, tá galera? Então já apareceram as novas telas ó Vamos testar aqui um jogo aqui Eu não testei todos os jogos Vou pegar alguma coisa aqui aleatoriamente Esse jogo aí tem algum bug, vou sair Não sei mais, vocês viram que já funcionou ó Aí eu já tinha também as minhas listas de ROMs lá, tá galera? Então o jogo funcionou ó Belezinha Vamos voltar aqui no Capcom também O jogo funcionou, vou botar a ficha aqui ó Tem algum problema com essa ROM? A outra aqui aleatoriamente Belezinha Perdei a hotkey e saiu Tá É Mesma coisa aqui Então Belezinha Então é isso aí galera Esse aqui é adicionando o MAME No adv menu by gd games aí Tá? Relembrando aqui Relembrando aqui para vocês aqui o que que eu fiz no RC ó Parâmetro nome Que é o parâmetro que o MAME usa Tá? Eu vou explicar também desses outros emuladores que existem outros parâmetros aqui Então vou levantar sistema por sistema Essa daqui é a aula do MAME Valeu Curte Compartilhe Comenta Tamo junto